Legendas por TIAGO ANDERSON Boas Felicitas, sejam bem vindos a mais um Glog Estou de regresso dos Estados Unidos, de Nova York E estou de volta ao ativo E nada mais do que começar Com uma Encomenda que chegou Da Playstation de Portugal Vinda de Oregon, se eu soubesse tinha trazido diretamente Dos Estados Unidos Como vocês já devem saber é O Days Gone, o pré-release Que costumo receber sempre em cada lançamento Pelo menos os mais importantes Da Playstation O jogo está embargado Malta até 25, portanto esperem uma análise Para esse dia, julgo eu, ainda não Confirmei aqui bem as datas, 25 de Abril Tenho aqui sim senhora Mas eu posso já adiantar então que tenho a cópia Que vou começar a jogar Eu já abri, eu já sei o que é que tem cá dentro Porque eu tive que tirar o código para instalá-lo Para começar então a trabalhar Mas vou-vos mostrar os conteúdos Deste pré-release Que é basicamente uma encomenda mesmo Uma caixa de cartão E vamos ver então o que tem lá dentro Eu já sei, mas começamos a abrir E começa-se aqui a aparecer As mensagens Tem muita cola no QV Um pré-release com tanta cola Espero que não Estregar nada Temos aqui alguns símbolos do jogo Ride the Broken Road Ok? Ride the Broken Road Farewell Original Isto é basicamente um kit motard Digá que vocês sabem que O Deacon St. John O protagonista do jogo É um motard É uma espécie de Um clube tipo o Sons of Anarchy E basicamente temos então uma encomenda Morier Invictus Tem muita cola Tem que ter alguma atenção Ok? Basicamente uma encomenda Daquelas que a gente recebe E manda polis o cartão Não é o que vai acontecer E temos então aqui Um package embrulhado Num daqueles lenços Típicos dos motardes E temos aqui esta fita Mais um símbolo E cá atrás podem ver O número 994 De 1900 Press Requis Ok? United States É muito Que assim com muitos símbolos Motados Vamos tirar assim Então temos este lenço Até o lenço tem um bocadinho de cola Ou melhor tem uma fita Depois vou ter que tirar Porque isto não combina bem Fita cola e papel E depois no seu interior Temos outro livro Este é basicamente um lenço Ok? Ficou para enrolar Está Days Gone Portanto o lenço Oficial Isto vai ser um unboxing muito curtinho Não há assim muita coisa para mostrar Mas é interessante Temos aqui então Uma espécie de um diário De um caderno digamos assim Ride the Broken Road Farewell Original Ok? Na parte de trás temos Freedom Enduring Mais o símbolo de uma faca com uma cobra E no interior temos então O press kit Digamos assim Days Gone A ver se eu vos consigo mostrar Este mundo não te dará tréguas Portanto é uma pequena carta The Band Do John Garvin O diretor criativo Este mundo não te dará tréguas Days Gone já tem muitos anos de trabalho Nós escolhemos o conceito O carácter O ambiente no início do processo criativo Mas o obstáculo seguinte Foi tirar proveito Da tecnologia mais recente disponível A maioria dos jogos de ação Pós apocalípticos Passam sim Áreas urbanas devastadas Nós sabemos que A beleza natural de High Desert No Noroeste dos Estados Unidos Faria um contraste interessante Com os temas sombrios do jogo A dimensão e a complexidade De algumas das situações Que estão prestes a viver São completamente diferentes De tudo do que já passou pelo mercado Vamos ver se é isso mesmo Estamos todos muito orgulhosos deste jogo Um ambiente pós-pandémico Perigoso e brutal Espera-te John Garvin Direto criativo da Band Sud Ok, uma carta Então Dedicada a nós Jornalistas recebemos o jogo Então Days Gone é um jogo de ação Sobrevivência em mundo aberto Que ocorre dois anos depois De uma devastadora pandemia global Joga na pele de um antigo motoqueiro marginal O Deacon de St. John Que muita gente já conhece Vocês podem ver As primeiras impressões Já do jogo Daquele evento Na Playstation Que decorreu Em Fevereiro Parço Já nem sei Portanto Temos lá Vossos podem ver As minhas primeiras impressões Para o meu contacto do jogo Depois temos aqui A ficha técnica O resumo Não vale a pena estar a ver ler E tem assim Alguns apéndices Algumas notas Deacon I love you Sarah Porque foi uma carta Com um cartão Um cartão de visita Portanto isto basicamente Tem um código QR atrás Provavelmente A pibiscada Screenshots E vídeos Do press kit Temos aqui Mais qualquer coisa Oregon Isto é basicamente Uma espécie de um postal Temos aqui dicas para o jogo Que eu não vos vou ler Algumas screenshots Ok Só aqui uma pequena vista de olhos Aqui mais alguns materiais gráficos Aqui a mota A personalização Novos escapos Mais controle Aumento de velocidade Ruído de luzido Pinturas Isto é a personalização da mota Como vocês sabem Faz parte desta aventura As freakers Se não falarem Ok Mais alguns screenshots Ok E depois temos Aquilo que será o código do jogo Vocês já podem ver Porque eu já o utilizei E esta parte serve como envelope Também está lacrado E eu vou vos tirar Que é a última coisa Que falta aqui para vos mostrar Ok O mesmo pré-skip daquela onda temática Que a Sony costuma fazer Tem um cartão Diesel for successful living Days gone É basicamente Exclusive Capsule Collection Launching to consider the game release Capsule Collection Querem dizer com isto Ok É basicamente um póster Ok O símbolo E Uma pequena paisagem Bota Está muito fixe Ok É daqueles envelopes Uma cápsula do tempo Digamos assim Quando a gente guarda Qualquer coisa Para abrir o passado Um tempo Capaz de ser isso Exclusive Capsule Collection Launching to consider the game release Ok É basicamente O que este pré-skip Quer dizer Malta É tudo o que eu vos tenho para mostrar Então deste 10 segundos Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dizer Nos comentários Se vão jogar O que é que vocês acham Deste jogo E deste pré-skip Este pré-skip em especial O jogo sai No final do mês Sai no dia Vinte Eu não tenho aqui as datas À minha frente Malta Mas sai no dia vinte e picos Vocês sabem Está já nas primeiras impressões Vejam também Se quiserem saber mais Sobre o jogo Entretanto Eu vou começar a jogá-lo Vou-vos trazer depois lives Quando cair os embargos Vou-vos trazer também A review do jogo Quando cair o embargo E depois Estejam mais atentos Que eu vou-vos trazer conteúdo Quando puder Ok? Obrigado a todos por assistirem E vemos no próximo vídeo Não te esqueças de deixar aquele like Para apoiar este vídeo Comenta Para saber a tua opinião Sobre o jogo E se ainda não estás registrado No canal Sabes que vem sempre Muita coisa a caminho Para a semana estou em férias Não tenho assim Muitas coisas para gravar Assim planeadas Estou assim meio Acabei de chegar de viagem Vou estar aqui o fim de semana E para a semana vou sair Mais uns dias Mas as coisas depois acalmam E então Vem aí muita coisa boa Para o canal Ok? Não esqueças de subscrever Para receberes todas as notificações Obrigado por assistires E vemos no próximo vídeo Um grande abraço